Olá, meus amigos zine-maníacos! Eu sou Leandra Liu e estou com vocês no Body Contest Brasil. O Body Contest Brasil é o maior evento multisportivo de Minas e, com ele, nós temos várias modalidades esportivas. Uma delas é a corrida vertical, a Running Up. É uma corrida onde o atleta vai ter que subir 25 andares, quase 400 degraus, não é moleza não! A maior dificuldade para a corrida vertical foi o fôlego, você tem que manter a respiração. Você mantendo a respiração, você chega até o final. Você chega depois dos décimo andar ali, é complicado, é complicado para respirar, você tem que coordenar muito. Para mim foi uma alegria, eu consegui fazer os 25 andares com tranquilidade. Hoje foi meu primeiro treino, fiz em 3 de 21, não esperava esse tempo e achei bem bacana. Além da corrida vertical, o Body Contest, ele conta com uma feira fitness, suplementos. O casal DP Fit, Duda e Pedro Prata vão estar fazendo uma super palestra para a gente. Também o Marcelo Rezende, que é coach para atletas. Além disso, nós temos o campeonato de bodybuilding. É, aqueles homens fortíssimos e aquelas mulheres saradas. Além do bodybuilding, nós temos aí uma apresentação de crossfit. Tem também BMX, Flatland. No dia 6 de junho, o Independência Trade Hotel é o hotel mais sarado de Juiz de Fora, ok? Vem para o Body Contest Brasil, eu te espero!